Caro para o consumidor final e prejuízo para o homem do campo. Produzir leite tem sido um desafio para quem sempre viveu do trabalho rural. Na última reportagem sobre a crise do leite, a repórter Aline Scarponi mostra que a qualificação pode ser uma saída para se manter no mercado. No supermercado, o preço do leite não tem agradado o consumidor. O preço vem em uma alta nos últimos anos. Por exemplo, na minha casa são cinco crianças. Imagina. O problema é que o produtor também não vem gostando do valor pago pelo litro do leite, que é bem diferente do preço que o consumidor final conhece. Minas Gerais é destaque quando o assunto é leite. O Estado é responsável por 30% da produção leiteira do país. Ao todo, são 500 mil produtores. O problema é que nem todos eles estão conseguindo se manter na atividade, já que os custos da produção têm superado os ganhos. Não é difícil entender onde está o gargalo. Cada litro de leite custa ao produtor R$ 1,10. Ao vendê-lo para a indústria, o valor do litro varia entre R$ 0,90 e R$ 1,03. No comparativo com o ano passado, a queda no faturamento do produtor foi de quase 6%, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Resultado, o produtor tem ficado no prejuízo. Tonhão herdou a fazenda do pai. Ele e a esposa passaram a vida lidando com gado e temem que o filho não dê continuidade aos negócios da família. A minha família, que veio de Portugal, já trouxe uma vaquinha. Então, sempre tem um que tira leite. Deu daqui a época até hoje, ficou sem tirar leite nem um dia. A família já chegou a vender leite para uma grande empresa, que pagava cerca de R$ 0,80 pelo litro. A garantia de mercado não era sinônimo de faturamento. Quando eles buscavam também, eles cobravam carreto. Se vinha buscar, igual a gente no interior, se estava chovendo, se tinha uma estrada ruim, eles não pegavam, aí se davam acidez no leite, porque às vezes já buscavam dia sim, dia não. A gente que ficava com o prejuízo. Neste vídeo, com mais de um milhão de visualizações, o desabafo de quem sofre com a baixa remuneração. Valoriza mais o produtor rural, que o produtor rural sofre para colocar comida na sua mesa aí. Você aí da cidade, vai para a sua mesa, está entendendo? R$ 0,90, um litro de leite. Olha, só pode ser muito burro mesmo para sofrer desse jeito. As causas do desequilíbrio na conta são variadas. A começar pela queda no poder de compra do consumidor. O outro motivo tem a ver com a habilidade de negociação do produtor com a indústria. O mercado é sempre ditado pela lei da oferta e da procura e sempre procura-se onde tem um produto a menor preço. É, portanto, necessário que o produtor se profissionalize no sentido dele fazer uma melhor gestão do seu custo de produção na perspectiva de ofertar à indústria um produto de qualidade e a um preço que o remunere. Para ajudar na capacitação de produtores, o Senar Minas oferece cursos que vão desde a cria e recria de bezerros até a precificação do produto. Este ano, mais de 700 cursos foram oferecidos para quase 10 mil participantes. Ele consegue aprimorar a forma de obter o produto final com a qualidade diferenciada quando ele usa a técnica correta de produção. A qualificação foi a saída encontrada por esta produtora. Para dar a volta por cima e conseguir maior valor para o produto, ela transformou a produção de leite em fabricação de queijo. Por mês, ela vende quase 800 peças de mussarela. Quando a gente pega o leite excedente do que a gente entrega na rua, e a gente faz a nossa produção própria de doce, manteiga, leite, queijo, a nossa produção aumenta em 40%. Ao passo que a gente fosse revender, a gente teria um prejuízo de 30%, a gente ia ganhar 10%. Então, para a subsistência do solo, para a subsistência de pagamento, não ia ter condições. Dá para perceber. A Patrícia também tem investido em capacitação, e o resultado está no queijo, na manteiga e no requeijão. Tem muita coisa que você aprende de higiene, de como manusear, de como limpar. E isso, na época, a gente fez em casa, separa, mas não tem aqueles produtos que você usa para higienizar, outras coisas que a gente coloca. Muitas técnicas, muita coisinha pequenininha que a gente, às vezes, não sabe, né? Foi muito vago. Qualificação que ajuda não só a melhorar a renda, como a expandir a forma de ver a atividade produtiva. A capacitação faz a diferença pelo seguinte, você vai trabalhar o solo, você vai trabalhar os piquetes, né? Porque, assim, o gado fica um tempo no pasto, enquanto os outros estão descansando. Isso é capacitação, né? Tecnologia alternativa, você mesmo plantar, fazer o silo. Diversificação do gado também, o que produz mais, o que produz menos, você vender, isso vem com a capacitação. Apesar das dificuldades, Tonhão ainda sonha em sobreviver da venda do leite. Tem muito amor por essa fazenda? Nossa senhora! De pai. O senhor é o pai aqui? É, foi do meu pai. Essa fazenda significa o que para o senhor? A vida toda.